Nossa, eu gostei dela. É, tem um potencial gigante. Deixa eu te invitar, amor. Ah, manda aí. A vantagem barra desvantagem da maga... Você gastou tudo aqui? Gastou, né? Nesse aqui também, dos materiais. É que ela é mais popular, entendeu? Então pra você achar itens dela é mais fácil. Porém, são mais caros. Mas também, se você dropar um item também, você ganha mais, entendeu? É, tem as coisas boas. É, porque tipo assim, como você vai... Se você ficar de maga, os itens vão tender a dropar mais de maga, entendeu? Eu vou deixar 1.015 também, isso aí. Como que é? Como que é? Oi? Como você está de maga, então a tendência de dropar itens é de mago, entendeu? Você pode dropar itens de outra classe, mas dropa mais de magos. E tudo de maga é mais caro, entendeu? Então dá pra fazer muita grana. Se você pega um greve de mago, é 25 mil de gold, o greve mais caro do jogo, entendeu? Se você for comprar, é ruim. Agora se você for vender, é muito bom. É, tem isso, né? A Deathblade também é legal, ela só precisa de um pouco de mais gameplay, a maga é de mais posicionamento. É... Eu achei muito fácil, sei lá, parece ser muito fácil a Deathblade, né não? O problema é que ela tem que bater nas costas, né? É, não, é de boa. É, tem boas aqui, né não? É, o ex-conteúdo de início é mais de boa, mas o conteúdo que eu quero acertar agora é bem difícil, se eu tirar o mais proveito dessa... Tá ficando tudo aqui, opa. Bater atrás. Então... É obrigado deixar mais 15 e tudo? Ah, senão você não passa, né? Você não tem item, aí você não tem requisito. Eu preciso muito da pedra vermelha, não dá. Você tem requisito, você não tem requisito pra ir pra próxima cidade, entendeu? Ah, entendi. Tá amor, agora? Você vai lá. Você vai ali ó, o mapinha. Como é que ela gosta da Deathblade? Ela, você acha que é um player meio difícil de jogar? Não. E qual que é as duas, os, os... As engraves dela de classe? As engraves dela de classe. A Deathblade é o seguinte... Quando você é build-a de surge... Você vai... Aperta o Z. Aí você vai juntar 20 cargas. Tudo está preparado. Você vai dar... Cada hit, às vezes, dá 13, entendeu? Aí quando você tiver 20... Você estoura o surge... E dá, tipo, um dano surreal, entendeu? Peraí, peraí, peraí que minha namorada tá ligando. Vamos! Manda pra mim um negócio. Oi! Você dormiu? Dormi não. E aí? Chegou no IGV? Ah, peraí. Moça, não aceitou não? Oi! Não apareceu pra mim. Chegou no IGV? Ah não, tem que sair da parte ali. Não, mas a gente aqui. É. Então tá bom. Eu só do grupo. Eu também. Oi, oi. Então tá bom. Então depois a gente conversa então. Que que é pra fazer aqui? Esperar, né? Não aceitou não. Eu aceitei. Tchau. Aparecendo? Tá. Então. Tem que achar a pedra vermelha senão tá ferrado. Aí o Surge, ele dá mais dano. Nenhum skill, entendeu? Ahn. Já o Remain Indie, você usa os V e Stalk os V. Que ele dá um buffer de todas as suas outras skills, entendeu? É. 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 Diminuir que o down, aumenta a attack speed e tal. Não. Toda vez que você dá o Z, você diminui em 50% todas as suas cooldowns. Entendeu? Mas o Surge, o Remain Indie. Da attack speed, da skill power. Dá um monte de coisa, sabe? Ahn. Só não tem o benefício de dar dano no Z. Então, Neela... É ainda um lugar distúrbido e um lugar quieto. Eu acreditarei que o mais difícil é o Sanji. Quem é você? Aquela mulher... Ela não ia esperar por nós desde o começo. Entendeu? Aí, se tipo, se o boss foge e tal, você perde o Sanji. Não pegue as amarelas, moço. Ah, peguei não. Eu quero dizer... Uh... Deixe-me olhar por aqui por um tempo. Aqui, ó. Espera, pediu pra voltar? Deixa eu ver. Eu vou lá... No... Ixi, tem esse aqui. Aqui, ó. Não, não, não! Porque eu vou lá... Ai, é... Eu perdi. E a próxima, ó. Olha aí no caso, amor. É, ho, ho. Nossa, esse bicho que deu. Vem, vem a baiana. Obrigado. Bruno, oi. Faz um favor para mim, rapidão. Compartilha sua telinha. Estou comendo o negócio. Eu acho que vou entrar de novo. A gente está no Twitch. Entra lá. É TOG oficial. Como é que é Twitch? Tog, T-O-G-U-E. Oficial. Eu acho que estamos no lugar certo esta vez. Há vários elementos de flame que atacaram o templo de Storm. Oficial. Gurdia é a flame-química. O que vocês estão fazendo? Que isso? Ah, o cara aceitou. Estou julgando o Lost Shirt. Essa Twitch está doida. Soletra ela de novo aí. Quer ver? Deixa eu ver. Eu vou te mandar aqui. Eu vou te mandar. Vem, vem. Vem, vem. Vem, mano. Tá ruim, fome. Vamos arrumar. Vem, vem. Alô, alô. 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 Tô bebendo agora. Agora tá, né? Vamos fazer o que aí? Não, 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 não. Que conteúdo. Mano, onde é que você tá, amor? Nossa, eu fiz tudo errado. Vai, pode ir. Eu vou ter que dar a volta. Eu fiquei muito difícil. Fiz errado. Que merda. Mas aí eu vou chegar até lá. O quarto tá ainda atrás. Eu sei também. Eu vou esperar. Tô chegando já. Ui. Posso tá. Ah. Mas já tá batendo boss, né? Tô batendo, amor. Eu tô chegando. Não, aqui ele é de fogo, né? Dizem que eu posso falar carta de fogo, né? Não. Olha a dança. Tô batendo. Tô batendo. Tô batendo. Tá batendo. Tipo, não? O que? Tô batendo? Não tá batendo. No Ilha. A gente tá batendo. Blattessolve aqui. Ah. o nome também é um milhão de novecentos e um milhão e ai ele dá a volta miserável eu tinha morrido né a cara dela travada aqui então eu não vou dar nada de dano agora o que é o problema eu já ouvi o cara morreu velho ah não ah não sério ele morreu muito rápido ele reviveu ele quer morrer nosso deus que eu morri na chocada e aí do fogo viu que eu tinha olhando aqui você tá pesado toma Bom, eu vou nessa boa noite, valeu Boa noite, valeu Boa noite, beleza Boa noite, boa noite Valeu Boa noite Boa noite Ufa, ufa Eu tenho que usar poção Foca também, que senão O cara morreu ele viveu Vou dar certo esse enquanto Eu tô mandando aqui e ele é um fogo e nas costas tudo e você é marginha você não tem esse você não tem que bater nas costas não de barriga não fica perto não que eu vou dar vai lá aí olha o fogo a passei nossa eu tô vendo pegar essa posição de novo aí tá dando a volta passando por eu tô queimando até agora nossa pirâmide a música para trás não é que eu tô chegando e chega chega vai já chega me batendo o bicho negócio de mim a nossa também viveu lá na minha vida não me dá pra ter de novo e ela vem a me bicho olha lá na hora que eu mandei na Master o bicho vai lá e me coisa ai meu Deus estou aproveitando esse verde não dá dano nenhuma também ai ai tomou fiz outra poção filha da mãe faltando fogo nossa eu aquele quebado que raiva ai 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 o fogo vai morrer mas não tem coisa na expressão usei todas usei não é mas não vai ficar muito longe vai poder renascer vamos ver como ele ir não bate nem não bate nem não bate nem não bate nem eu morrer eu morrer eu morrer eu gastei eu tenho que voltar aqui para pegar os vou vou voltar provar eu voar o não tem que tocar no fogo não vamos lá vamos lá eu tenho é só um é o meu foi então é achei outro e aí eu tô vendo aqui que tem aqui e três aqui é a pedra mas Mas seus amigos estão aqui. O que rola é ficar abrindo isso aqui mais, amor? Esse baú. Esse aqui compensou um pouquinho para mim. Eu vou abrir. Nossa. Aí agora. Eu já ouvi sobre sua história. Esse personagem aqui, amor. Foi muito. Pabla. Ei. Só falta fazer um negócio lá diária. Quer dizer? Enquanto eu completar essa missão aqui, meu projeto vai demorar. Não, eu não me importo quem você é. Eu não vou te ajudar. Você é mais diligente do que eu pensava. Gertia é inteligente. O que ele fez foi errado. Mas tem que ter uma razão para o que ele fez. Vamos precisar daqui. Vou pôr na minha. Vamos fazer então. Vamos. Oi. Ai. Vou pôr minha build diária aqui né. Você nem precisa. Você nem precisa. Eu não. Eu não. Eu não. Vamos. 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 Gostou da magia de água aí amor? Gostei, é uma massa. Ela é o download ela é rápido né, tem que ficar no bairro. Eu descobri que o que tem duas vezes, sabia? Quando sai uma vez. O que é? Ela tem dois anos. Eu pensei que era só de uma. Eu vou chamar dois vagos. Estar ruim. Eu vou chamar dois vagos. Eu vou chamar dois vagos. Não sei lá. Na volta eu vou. Estou esperando ela antes virada. Ficou recuperado. Estou família, porra? E aí E aí E aí E aí Eu já peguei o portal Eu tô viajando Tá Aí Muito item que eu vou pegar Né Nossa E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é que está ali em cima? Obrigado. eu não sei se eu não cheguei para pegar é muito bonito que é o meu pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí ainda ganhou mais cem de cara não não é bom não ganhou muita coisa ganhou muita coisa e pronto com a medalha e esses personagens aqui é eu né eu não sei se você quer fazer isso que é parar você quer dormir opa ai você tá com som não não tem nem tiquinho eu tô O que é que nós devemos fazer agora? Eu estou com muito sono Quer trocar de personagem? Pode Escolhe aí, qual que você vai querer, qual que eu vou usar Qual que você tem, vai, qual que você vai usar Opa Tem o assassino e o paladino Pode usar o assassino Vai com o assassino? Uhum Espera aí O que é ovo e o paladino também dá pra mim Eu tenho que Soulfish então Se for com ele Pô, eu deixo esse aqui pra conselha Só que eu estou lá em Orne E você nem começou essas quests Eu faço com Soulfish O que eu preferi Soulfish Mas eu troco, vai Vai Ai Ai Não Mas come dele então Eu estou Morda Não dormi direito Não 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 Eu Não Não Eu Não Não Eu 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 tô tô vendo e esse é o Dead Blade e eu tô comissão que cê tá e eu tenho um personagem o outro já termina o rombão dela se eu sei ainda não né e esse não eu acho que até cheguei é muito aí espera aí você tá não tá atrasado você tá adiantado a entendeu entendi eu já fiz que era era vou fazer se já fez eu vou te esperar você vai fazer com essa coisa aí não vai vai o outro seu paladino tá aqui também não tá tá e muita coisa para chegar aí não tem eu ver aqui meu mapa lá já liberou os três mapas não já olha aí e vai gostar direito isso é estranho não você liberou só três velho é só três amor não quatro né eu vou ver saber onde você vai tá você quer que eu vou falar aqui eu acho que é mais fácil saber onde vai lá esse aqui eu vou ter que te alcançar aí qual que é o nome da missão e eu vou ser o pessoal não é bem mas eu lembro o mapa que você sabe eu acho que eu tenho passado aqui essa caverna e tudo peraça sai do outro nível vamos esperar pra ver o rosto é só dois aí ó né não eu acho que não tira essa missão da arca e do seu negócio aperta jota e ele disse algo estranho da arca é a laranja não ela primeira lá não porra direi errado e isso amor tirar de calma entendi a primeira lá tá laranja e você leu o nome pronto tirei eu acho que até chegar e demora não adianta falar lá a não vai demorar e vai continuar amanhã dois ou quatro e vai fazer dom hoje é um abissal é um monte de som tá com muito som agora eu vou dormir o cabeleta vai fazer se tiver do longe do longe do longe Mas se tiver duja, dá pra fazer Como só essa aqui então? Ai, chamei Aproveitar uma Não, fui sozinho Sério, vou te bater Nossa, peraí Mas aí se você abandonar vai ter alguma coisa, vai não? Super de bom Foda-se mal, tá nem mais Eu esqueci de te dar parte Ah, não posso ir mais Só tem essa aqui, pessoal, vai tão forte Eu também acho que não pode, galera Você vai apertar o tiquinho Não, Lajar não pode não Ah, já tô, acho que Abissal do Únion, você pode do Únion, eu posso uma aqui Do bicho ali, você pode ir até mais, guardando o Únion Aqui você pode Certo, já que você vai atingir Olha o vídeo Ah, é Sim Dito Eu tenho que treinar Lá discover Essa aqui Pression jantar Gostei e vai falar eu tô lá de novo o pai não sei como se tiver pode deixar todos os personagens no mesmo lugar para depois escolher e isso é um pouco na frente né e eu acho que sim se eu não eu não sei o que eu tenho que cuidar primeiro ali né eu lembro dos como não né o país mesmo tem que cuidar primeiro aqui só só o líder do grupo que pode enviar agora agora meu pai não sei o paladino é bom porque é suporte né o paladino é bom suporte aí ajuda e eu costumo morrer então ele você não escolheu jogar agora eu não sei eu vou tentar jogar com o guerreiro eu joguei é bom eu falar que dá para nós fazer isso aqui juntos então hoje eu joguei ontem eu acho que eu joguei e não tá achando nenhuma não é isso aqui seu completo assim eu tô vendo se jogar é bom ver se fosse mostrar os vídeos no youtube sabe que você entender que tava acontecendo um monte de bicho o que que é isso e onde que tá batendo agora que você já jogou você já entende né que acontece e aí é bom ver porque se nós deixar os personagens tudo na mesma missão aí a gente pode escolher sabe quem vai fazer o meu que tá o meu que tá na frente se você quiser eu vou falar aqui depois dessa aí aí a gente faz a minha missão se você chegasse com a colagem até a gente chegava até ainda que seu personagem esse mapa depois de escolher vamos lá ver você vai ter que fazer isso aqui o pala sozinho ainda e morrer se eu pegar para dar conta é só que não é só que não é só que não é só que não e aí é só que eu ia carregar esse trem e aí E aí a 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 é muita coisa né é só um baú acho que é um botar aí e vai comer amor e comer o que vai comida sei lá eu tô comendo que a bolachinha e aí eu não sei eu tava fazendo aqui eu não sei o que eu tava transferindo né Ah tá eu ia falar para você transferir essas armas aqui ó vem cá descer no PC aqui que tá faltando aí você faz aí clica na espada ver se você tem espada você tem só ombreira talvez essa espada tá azul aí então você compra aí vem cá você está aí e esse é o seu capô você tem vai lá e ela vou para trocar se tiver a vista para trocar eu entendi vou abrir os itens desse tempo eu fiz baú eu acho que nem vou abrir mais esse aqui o que é de pedra e olha eu vou fazer só isso aqui para ir lá e eu estou aí dormindo sentada e vai usar eu vou Ah esse aqui ó e já tem precisa né já tem já tem não precisa agora você vai lá e vai transferir não tem que transferir antes de usar é isso E aí e essas pedra aqui também gente fazer eu deixar fazer amanhã e vai pode fazer se quiser melhor a minha bruxa para fazer amanhã e que eu tenho que ler tem que fazer certinho é faz a troca de si e eu não sei o que é isso aqui e eu clico no rosto primeira e depois eu trago aqui o azul é só clicar no azul eu não tenho nenhuma pedra dessa boa aqui amor eu abri oi 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 E aí 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 o povo que eu vi aqui que E aí Pronto Nossa um monte de 75 falhando aqui mesmo não acredita E aí meu Deus por cidade baixinho tudo o que é isso aí eu já fiz isso aí eu acho que baú tem um baú de pedra ali e porra que ele você e esse aqui de pedra esse não lá lá creio é isso aí espera pode abrir Pode abrir isso aqui? Tudo que eu abri? Nossa, a porcentagem baixinha tudo. Olha. Meu Deus. Aqui, é esse aqui, né? Posso abrir? Pode. 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 Vou ter que equipar esse aqui, né? É o que vem melhor. Ai, amor. Tem que ser aqui. Ai, já fiz. Espera. Vou ter que pegar agora. Tá pronto. É que amanhã eu vou fazer o da pedra que a gente já fez agora. Parar aqui? Sim. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.